Pessoal, estou de trilha Começando outro vídeo aqui na praia do Ipuan Até o canto da galeta ali Ali não, lá né E... Tomara que tenha dado certo esse vídeo aqui Eu estou gravando, né Agora ali deu 11 e 6 Não é 11 e 6, o relógio está adiantado Eu vou controlar ali por isso Até eu acertar esse relógio em casa Porque eu não vi que ele estava assim Eu não vou acertar esse relógio agora Que é chato de arrumar ele Botar ele aí, a hora certa Então 11 e 6 Está por 11 e 20 mais ou menos E eu... Olha aqui, ó Barbaridade Perigo, hein, gente Perigo, peligro, peligro Peligro de cair, não tem Peligroso, ó O cara está de capacete Não tem problema Um problema com o braço Uma perna, né Gente, hein Daí um velho que nem eu Você quebra um bagulho desse Você está ferrado, ó Tem que devagar, coroa Coroa metida A motoqueiro ainda Mas vê se pode Vê se pode Coroa metida A motoqueiro Ó, tem um cara pescando aqui, ó Será que o cara não está? Ah, mas o cara está pescando aqui Numa coroa Eles não conhecem Olha aqui, ó Será que você é num valo, cara? Olha aqui A mãe não vai pegar nada mesmo Pescador novo aí de fora, aí, ó Ah, você vai pegar alguma coisa aqui, cara? Ah, tem que catar o foguete Pescador, não é que tem um valo, cara? Não, não é coroa aí Vai pegar alguma coisa, aí? Pois é, gente É que o cara não conhece, né? Quantas vezes eu fiz isso também Porque eu não conhecia, né? Ah, mas isso já faz anos Anos, hein Eu aprendi com o meu pai Dizem que eu era guri, né? Já tem, ó Eu era guri Essas casas estão todas irregular Ali na areia, ali, ó Uma vez, uma, acho Três, quatro Na prefeitura Tocou lá a marca Mas derrubou um monte de casa Tudo por aqui, ó Já está vindo de novo Os caras não dão mole, ó Você vê o couro de areia Enterra a casa E faz alta, né? Mas o couro já está encostando lá, ó A areia e o vento atrás Olha lá Tem um barranco já, né? Da minha prefeitura Deixa eu fazer mais caras Nem aqui demora É tudo que é irregular Não pode, gente, hein? Os caras querem pescar Viraniano Não querem comprar terreno, né? E tomar conta desses aí, ó Tudo é irregular, hein? Tudo é irregular, hein? Pessoas estão chegando aqui No cantinho da galeta Aqui, ó A maré ainda está alta Ainda está subindo mais Aquela outra praia lá do farol É pior do que essa, gente Tomara que eu não tenho Que empurrar a moto lá Em vários trechos Lá, né, gente Porque lá é pior Porque eu vejo que eu chego lá Então, uma manhã bonita Da nossa primavera E a primavera é uma pessoa simpática E, ó Olha aí, ó Que diabos bonito Que a nossa prima Manda pra nós, ó A Vera Obrigado, Vera É isso aí Agradecer ao Criador, né, gente? Este que nos dá Este presente De pai Porque nem um pai Não tem condições De dar um presente Desse pro filho, né? Mas o verdadeiro pai O único Este é da mesma Ó, a areia aqui Está boa ainda, né? Claro, choveu muito, né? Ó, mas deixa eu vir Começar agora Já está parando a chuva Deixa Opa, opa, opa E aqui tem uma caixa honrada, gente Pra ter andado de moto aqui Uma desgraceira Ó, areiada aqui na entrada Sabe que da outra vez Que eu vim aqui Eu encontrei aquele homem Com aquela carrocinha Naquele Aquela carrocinha azul Com aquele cavalinho Eu acho que ele Ah, ele 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 pega reciclável, ó Pra achar que está vendendo Um peixe Alguma coisa Mas não É uma reciclável Que ele pega Bom dia É reciclável Claro No verão Aqui, né? Lata de cerveja É plástico O pessoal recicla Tá certo, né? É o meio De ganhar a vida, né? Geralmente Esses caras São pescadores Que na época Não tem peixe, né? Quero ter um cavalinho Uma carrocinha Aí, ó Ah, mas é areia, gente Tá louco Tá louco Tá louco Já estive aqui em cima Já soltei drone Pra vocês Lembra? Opa Já subi algumas vezes Aqui, ó Né? Já não tem, ó Aquilo muro Da galheta Muita areia Ó Eu soltei essa estradinha Aqui, ó Veio ali Muita areia, gente Parece que a praia ali Vai mais em cima Ali, ó Parece não Ela vai, né? Vamos ver Se não dá de passar Já tem, ó Eu não vou lá No canto do farol Não, gente Porque eu sou trilha Mas não sou bobo Já tem, ó Tá empurrando moto Com esse calor Ah Mas já tem uns turistas Aqui, ó Tem uns turistas Aqui pra tomar Uns banhos Aqui, ó Fim de semana Sabe como é que é, né? Semana, é, ó Ó Quando é dia de semana Nessa época Opa, opa Opa Tá mais vazio Aqui tem surfista Tem pescadores Tem tudo, né? Dá uma volta aqui, pessoal É muita areia Se não é um profissional Que nem eu Você não gava Juca gava, né? Gente, eu já peguei Muito robalo Nessas pedras Aqui, ó Aquelas pedrinhas Olha adiante Lá tem umas pedrinhas Pra fora É tudo cheio de pedrinha Na beirada Por dentro Não aparece agora Porque a maré O carro lá em cima Lá, ó A maré agora Tá alta, ó Mas ali dá robalo Pessoal Essa água aí, ó Agora em novembro Começa os robalinhos Já, gente O Tony vai atacar Os robalinhos Vai filmar pra vocês Pra vocês ver O Tony pescando O robalo Tá, gente Pessoal Aqui, ó Eu acho que vai dar pra ir Até lá, sim Você vê que a maré Sobe muito Eu me toco De bola, tá? Pessoal pescando aqui, ó Tirando tatuíra Aqui botou uma rede Aqui o cara A rede Vamos lá Lá no canto da praia Do Farol Parol 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 Esse aqui é o canto norte Da praia do Farol Tá, pessoal? Lá dentro tem a prainha Lá, né? Entre os morros lá E depois tem lá O canto sul do Farol Que nem todas as praias Canto norte Canto sul, né? Porque o nome é dado Ali o morro O cabo Que avança dentro da água E a praia que fica pro norte Daí a praia que pertence a ele Tá, gente? Mas os cantos ali Onde é que é? Os morros cantam Lá do norte Canto sul Pertencem ao nome Do morro ali Morro do Farol Canto norte Canto sul Morro do Ipan Canto norte Canto sul Tereza Ganheta Tudo igual, né? Praia do Gi Capirubá Tudo Quero ir lá de moto Agora esse verão Quero ir de moto Pela praia Quero ir de manhã, né? Lá pro lado Lá do Capirubá De novo Morro do Gi Daí eu quero ir com o drone Pra fazer uns Vídeos de drone Lá por cima Que eu já filmei lá Mas não foi com o drone, né? Foi com essa Essa câmera aqui No gimbal, né? Celular Câmera, né? Praia é bem deserta Pessoal Aqui tu não encontra ninguém É muito difícil Só no verão mesmo, né? Olha aqui, ó Praia é totalmente deserta Aqui, ó Olha como o mar Tá subindo, gente, ó Olha como o mar Sobe, ó Olha como o mar Tá subindo Aqui, ó Pouco de morro Ela tá lá em cima Lá e o Toy Tá empurrando a moto Na volta Porque a maré Sobe rápido, né? O vento é sul Se virasse o nordeste A maré Já descia Então é assim As tábuas de maré, né? Vento sul represa Vento norte libera Daí a maré é baixa Tô controlando a horas Aqui pra não ficar um Muito longo, né? Um vídeo, né? Um vídeo Tony Trilha Se inscreva Dê um like aí pro Tony Jantê Quero ver conhecer Praia de moto De drone De De carro De até Trilha Caminhada do Tony Trilha Coroa 71 anos O cara mais simpático Ou antipático Do Victor Mas é que é simpático Mas é que é simpático O Tony não vai capotar na areia Eu faço as minhas também de silicone Mas tem umas isca duras Plástico duro Daí tu tem que comprar, né? Então eu já tem bastante também Assim, pra aquário de peixe, né? Só que ele é apropriado pra carregar do lado de um balde, né? Eu te compro camarão aí Não sei se tá um Um real cada um Não sei Um e meio Dois Não sei, né? Mas esse ano eu não comprei camarão brilho Às vezes eu compro Às vezes eu vou também Eu tenho os aparelhinhos, né? Mas eu ainda prefiro a Artificial É rápido O canicinho menor Pequenininho O canicinho de um metro E setenta, oitenta Tu vai pro lado Tu vai pra outro, né? Ah, tranquilo Não manja, gente Bom, gente Eu vou ter que parar aqui Pro vídeo não ficar longo, ó E vou encerrar isso aqui E vou começar outro Tem que trocar a bateria também Que eu acredito Que ela já tá indo pro pau Tá, gente? Bom dia a todos aí Vou dizer bom dia sempre Porque é de manhã ainda E assina o canal Tone É tudo grátis Aí dê um like Faça um comentário Falei mal, falei bem Mas fale do Tone Trilha, gente Um abraço Então, gente Já volto, ó Tone Trilha, gente Tchau, tchau.